Opa, pode sentar aqui? Pode. A internet tá lenta de novo. Se você quiser usar o meu, eu vivo tudo. Ligação, SMS, internet a 4G, rapidinho. Obrigada. Eu só vou ver uma coisinha aqui, tá? Tranquilo. Não acredito. Esses paparazzos não perdem tempo mesmo, olha aqui. Marina Rui Barbosa tem novo amor e ele também é ruivo. E agora? O que vão pensar de mim? Olha, de você eu não sei, mas de mim é só coisa boa, né? Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G. Só R$ 6,90 por semana. Clique e cadastre-se grátis. Vivo.